Faltam poucas semanas para o mundo do fisiculturismo parar. Está chegando o Mister Olimpia, duelo entre Sibun e Ramondinho. E é impressionante como que o Sibun está evoluindo muito. O físico dele já está muito maior, muito mais desenvolvido do que no ano passado. E o parceiro dele está embaçado também. Mano, velho, olha o braço do Sibun. Não vai dar não. Gente, o bíceps dele é um ponto fraco. Ele está com o braço relaxado, ele só flexionou o braço só. Ele não está pousando, não está contraindo, não. Está aí, de boa. Mano, olha isso, viado. Olha o antebraço dele. Olha essa região aqui, o bráquio radial. Mano, está gigas. Ele está muito foda. Ah, começou com pullover, hein, mano. Galera, essa é uma máquina de pullover. Essa máquina foi a primeira máquina desenvolvida, mano. E para você que está se perguntando se o pullover é para peito ou para costas. E ele está começando com ela. O que é interessante do pullover? Ela é um exercício para costas, nesse caso, que isola as costas. Então funciona muito bem com uma pré-ativação também. Os caras estão só zerando a máquina. Ah, e essa máquina, não sei se você viu, o Sibun colocou ali um cinto. Dependendo da carga, o corpo levanta. Ó, ajudinha, ó. Percebe? Ó. Ajuda só no final mesmo. Mano, e o Sibun já está com a pele fina, hein, velho? O que eu quero que você perceba? O cara deixa o Sibun ir sozinho até onde ele consegue. E aí depois ele coloca a mão, ó. Se liga, ó. Ó. Aí ele ajuda o Sibun chegar até no final, né, do movimento próximo. Olha o braço do... Ó, se liga, ó. Ó. Tá mal, mano. Mano. Remada curvada, gente, é um exercício que trabalha muito bem a parte de baixo da dorsal. Que, diga-se de passagem, faz total diferença no palco, tá? Olha como que o movimento dele é controlado, né? Olha como que ele puxa, aperta. Mano, o Sibun treina muito tecnicamente, sabe? Eu percebi que no final do movimento ele quase que fica em pé. Isso é roubo. Chama a polícia. Conforme você vai subindo o troco, vai ficando mais fácil. Então isso é roubo. Pô, lá lá, então o Sibun tá roubando? Tá. Isso é ruim? Não. Por quê? O roubo é uma técnica. Muita gente rouba porque quer fazer o exercício com uma carga maior só. E não, ele tá roubando porque ele faz com a técnica correta, aí ele leva o músculo até um certo limite. Beleza, chegou naquele limite, aí ele quer extrair um pouco mais desse músculo. E aí, então, ele coloca um pouco de roubo. Pra quê? Pra levar além da falha, pra conseguir extrair mais esse músculo. Não é que ele coloca a carga e ele começa já desde a primeira repetição ali roubando. Ele usa como ferramenta. A gente bate muito na tecla, é pra você não usar como imbecilidade. É isso. Agora ele mudou, tá? Então aqui, a remada era pronada, percebe? Palma da mão pra trás. Vai ver que depois ele vai pra uma pegada supinada. A palma da mão, ela vem pra cima agora. É uma variação de remada. Vai conseguir trabalhar a dorsal também de forma um pouco diferente. Olha o braço dele como tá super dividido já, ó. Mas aí, na minha opinião, o Sibum já tá muito em pé, tá ligado? Ele poderia estar mais baixo. Não sei por qual motivo ele tá fazendo dessa forma. Quando a gente fala do Sibum, a gente tá falando de um cara que treina muito bem. Eu não tô fazendo... Eu não posso julgar que ele tá fazendo exercício errado. Por algum motivo, ele deve estar fazendo desse jeito. Ah, regola! Sabe o peitoral dele como faz isso? O peitoral desce, quando ele desce a barra. Aí, quando ele puxa, ele faz isso. Por quê? Pra encurtar o máximo possível a musculatura das costas, tá? Ó, repara, ó. Tá vendo? Aquele estufa o peitoral, ó. Ele joga o ombro pra trás, ó. Tá vendo? E daí ele tá ali. Dá mais um bisu na panturrina do Sibum. Pô, e ele tá fazendo a remada, o serrote, do jeito que a gente viu o faixa preta passando pro Ramon e pro Cariani, ó. Com a perna invertida. Será que ele viu o que tava fazendo lá e tava copiando? Eu acho que ele tá de olho, hein, velho? Ele fez igual, ó. A perna trocada. Aí, ele fez a perna paralela, né? Já meteu a regatinha, né, ó. Mano, olha como que o tríceps do Sibum já está fibrando. Moleque! Olha, eu quero ver esse olhinho, hein. Mano, olha o tamanho dos ombros dele lá, ó. É maior que a cabeça, velho. Parece uma rocha. Olha lá. O cara tá um burtante. Ele tá muito grande, viado. Muito grande. Eu não sei o que ele tá fazendo. São as drogas. Então, vamos lá, ó. Foi o pullover, remada pronada, remada supinada, remada serrote. Ele vai fazer uma outra remada. Ou seja, mano, tirando o pullover, que a gente pode considerar como uma puxada, e eu tô vendo ele muito como um exercício de pré-ativação, ele tá batendo em remada, velho. Remada, 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 remada. Ou seja, a parte baixa da dorsal. Mano, olha o tamanho das costas, velho. Tá parecendo o pai do baixa. Tá vendo esse controle de movimento? O quanto bonito que o movimento tá? E, ó, repara de novo como que ele trabalha esse peitoral aqui, ó. Tá? Como ele joga o ombro lá pra trás, ó. O cara foi lá ajudar, né? Pô, atrapalhou o câmera, hein? Isso, foi lá atrapalhou o câmera. Tudo no mundo depende da ótica, né? Eu tô vendo ali o Sebum começando a falhar. Eu pensei, juro pra você, não pensei. Eu falei assim, mano, o maluco podia lá dar um tapa, né? Aí o maluco veio, ele me ouviu. Aí o Rani, porra, foi lá atrapalhar o câmera. Ó, o cara não treina tão elegante quanto o Sebum. O cara treina bem, treina bem, mas não tão elegante quanto o Sebum. Mano, o Sebum é zinca demais, mano. E, detalhe, vamos chamar atenção pra o destaque do look do Sebum. Ele segue com um shortinho no umbigo e a camiseta arregata por dentro do short. É a mãe dele que prepara ele pra treinar. Gente, 2.700 calorias é pouca comida, mano. É muito pouca comida. Ó, dá pra ver na cara dele, ó, que é pouca comida. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Com cara desse tamanho, mano, já dá pra perceber aí que ele deve tá, tipo, já passando fome valendo, assim. Vocês têm uma noção? E eu sei disso porque eu já competi muitas vezes. E chega uma fase da preparação que é difícil dormir de fome. Você não consegue dormir porque tá com fome. O corpo não quer que você durma, ele quer que você vá comer. Eu quero dormir! Não é definitivamente bom. Ó, isso é administrável. Ah, galera, tem uma outra coisa, tá? Por que que baixa bastante caloria? Primeiro, né, ele não saiu de uma dieta, sei lá, de 10 mil calorias e foi pra 2.700. Não foi isso, ele foi descendo, descendo, descendo e chegou nesse ponto. E a Classic Physique precisa bater peso. A Classic é uma categoria que é tão foda pra alguns atletas que, em algumas situações, o atleta, ele precisa catabolizar. Ele precisa perder músculo pra conseguir encaixar o peso. Ele segue na remodinha lá, né, ó. Uma pegada um pouco mais aberta. Isso leva... Percebe que o cotovelo tá um pouco mais aberto? Isso leva o trabalho pra dorsal também, mas leva bastante trabalho pra parte central das costas. Cintura escapular ali. A parte que vai dar mais desenho, mais densidade nas costas. Olha como que na hora que ele desce, o peitoral fibra. Se liga o peitoral, ó. Isso, tá bom o ciclo, velho. Isso é louco, velho. Na verdade, assim, Drop Set é uma técnica que vai até a falha, tira um pouco de carga. Existem várias formas de fazer diferente, né. Tem gente que fala que o Drop Set é tirar carga uma vez só. Tem gente que fala que o Drop Set é tirar carga, sei lá, quantas vezes. Aí, tipo, pra algumas pessoas, tirar carga várias vezes já se enquadra em Strip Set. Então, não existe uma coisa muito, ah, não, é isso e tal, isso aqui. E aí, ele tirou carga duas vezes. Fez uma, tirou carga, fez duas, tirou carga e tá fazendo um guan. Ó. Você consegue perceber aqui? Quanto que dá pra perceber que, mano, ele tá exausto, velho. Ó. Consegue perceber isso? Não é que ele tá cansado da série. Ele tá exausto, mano. O físico tá cansado. Pouca comida, tipo, deve tá fazendo vários cards. Na verdade, o que ele tá fazendo é uma estratégia que eu, particularmente, uso muito, que é colocar muita remada no começo pra encurtar bastante essa musculatura. E depois eu coloco umas puxadas, que é pra alongar ela. Com isso, aumenta o dano tessidual. Você tá intensificando esse estímulo da hipertrofia. Eu sou muito nóia nisso. Eu viajo nas montagens de treino. Por isso que a galera lá do Muscle 60D tem um ano de resultado em dois meses nessa priorização minha. O link tá aí embaixo pra você conhecer o programa. Percebe como ele alonga bem, ó. E quando ele puxa, ele sobe o peitoral, ó. E isso faz com que encurte bem a parte baixa da dorsal, principalmente, tá? O legal é que assim, né? Tipo, foi o cara fazer o movimento, né? Aí eu fico olhando pro cibu. Eu tenho isso! Fico com o cara treinando aqui e olhando pra lá. Mano, olha o posterior de coxa dele, velho. Como já tá gigas ali, ó. E ele tá sentado, ou seja, ele tá amassando um pouco. Ó. Olha como ele alonga, ó. O alongamento é importante pra levar a musculatura num ponto que a gente chama de insuficiência passiva. E não só por isso. O alongamento vai causar mais dano que residual. É importante pra hipertrofia. Ele alonga muito, velho. Ele treina, mano, elegante. Sabe que o cara, ó. Ele vai, o cibu puxa até um certo ponto e aí o cara vai só completa, ó. O maluco ajuda bem, velho. É, efetivamente, a linha do cara é bonita, né, velho? É sempre uma pequenininha, com o músculo arredondado. Merece. O bicho é embaçado. Aí, toma! Eita! Ó, meteu até uma coisinha de clé, de imensizinho. Ah, mais uma remada, ó. E aí, a gente tem, de novo, um trabalho mais direcionado pra parte baixa da dorsal, tá? E, ó, ele joga e aí ele aperta, tá ligado? Tipo, mano, definitivamente um trabalho muito bem direcionado pra musculatura das costas. Muitas pessoas sentem mais o braço, mais o antebraço do que as próprias costas no treino de costas. Isso se dá por querer só puxar o peso. Uma coisa que eu ensino muito é decotovelado, que você consegue direcionar mais o trabalho pra dorsal. Ele tá trabalhando muito consciente na dorsal, porque ele puxa e ele aperta, mano, ele sobe o peitoral, hein? Mano, o cara sabe treinar, velho. Ele não tá só puxando o peso. Ele tá com as costas muito zicas, velho. Olha isso. Mano, eu gosto bastante de fazer esse exercício, sabia? É tipo uma remada aberta, só que no banco inclinado. Eu deixo o banco um pouco mais baixo do que esse aí. Aí ele tá jogando o trabalho mais pra parte superior das costas e pra ombro, né? Mano, esse cara tá embaçado também, velho. Vai, tome. Ó. Tá. Tá todo fibrado, velho. Mano. Ó, o maluco tá embaçado, hein, velho. Ó. Ele você não conhece. Ó, você viu aí que o Sebum tá embaçado, mas o Ramon tá trampando também, mano. E, inclusive, o Sebum aí fez a remada do jeito que eu vi nesse vídeo aqui. O faixa passando pro Ramon. Então, mano, será que o Sebum viu esse vídeo e tá fazendo a remada desse jeito? Eu clico aqui, ó, pra você ver e já aproveita e dá uma sapeada pra ver como é que o Ramon tá.